Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã e o Senhor está contigo luta contigo e por ti e por vezes acreditamos que Deus está distante e sozinhos batalhamos essa vida pela nossa salvação nada mais distante da verdade como diz o apóstolo nele vivemos nos movemos e somos ou seja Deus está conosco ao nosso lado dentro de nós e tudo fazemos nós estamos com ele e nele São Pio de Petrautina fazer que eu sempre reconheça que Deus está comigo obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa benção e boa noite Padre Pio em nome da Padre e da Filho e da Espírito Santo grande coisa assim ser o dado de joia e Maria hoje e boa noite a todos Amém.